Aos poucos as coisas estão acontecendo, estão caminhando bem aqui na cidade de Tupaciguara. Esse prédio aqui, ao meu lado, é o que abriga o centro de detenção de menores. E aqui, bem de frente ao cemitério de Tupaciguara, está sendo construído o centro de reintegração social, o CRS de Tupaciguara. É uma obra do governo do estado de Minas Gerais, obra avaliada em mais de 2 milhões, sob responsabilidade da AN Construtora. O prazo de execução é de 540 dias. Essa obra foi iniciada no mês de junho do ano passado, 2014, e o término dela está previsto para o dia 7 de dezembro deste ano, 2015. E é uma obra avantajada, é uma obra monstruosa. Aqui você vê na frente um esqueleto de mais de 300 metros quadrados, e lá ao fundo, ó, vem o complemento da obra, mais 300, 400 metros quadrados. Agora, aqui, nós temos profissionais que trabalham nessa construção, que mostram o outro lado da placa que havia sido arrancado, ó. A AN Construtora conquistando seu espaço, construção do centro de reintegração social, o CRS de Tupaciguara, tem ali o nome do engenheiro responsável. E aí, resultado, ó, bonitinho, tudo organizadinho. Agora, o problema, pelo que nós fomos chamados aqui, na cidade de Tupaciguara. Quantos dias você não recebe seu salário? Tem 50 dias já, que eu não recebi meu salário. Qual que é a sua função aqui na obra? Servente. Você é servente? Sou. Ganha quanto por mês? 900. 900 reais, você é casado? Sou. Tem quantos filhos? Uma filha. Tem uma, qual a idade dela? Cinco anos. Como é que está o aluguel? Atrasado. E a energia? Energia atrasada. Como é que põe comida dentro de casa? Tem como, né? Quando o gás acaba? Não tem como fazer, né? Não tem pagamento, não tem como receber, né? Como é que é o nome do senhor? José Lúcio Leandro de Souza. Senhor José, o senhor trabalha na obra já há quanto tempo? O mesmo tanto dele. Qual que é a função do senhor aqui? Se abraçar, é, serviços gerais. E como é que está sustentar a família sem pagamento? Não tem como. Como é que eu tenho energia? E agora eu falo, tenho energia, tenho aluguel, tenho tudo sem pagar. O rebrador está batendo na porta? Na porta, para poder receber. Como é que faz? Não tem como. Vocês não viram outra alternativa se não chamar o programa Linha Dura. Vocês continuam trabalhando na obra ou pararam tudo? A gente veio aqui para... Agora eles foram, mas tem que estar aqui para, né? Para marcar o ponto. Correto. E nós vem, estamos aqui, dinheiro nada. Faz dois meses, não recebe, alugue atrasado e energia e a gente vai no açougue, comprar uma mistura para comer, o cara fica precisando do dinheiro e o dinheiro não sai e nós estamos nessa aí. Sexta básica? Parem um pouquinho, vem cá. Sexta básica também está atrasada? Atrasada, duas sextas básicas, já tem até lá na terceira, nossa. Quando você não tem dinheiro, mas tem alguma coisa de comer em casa, você ainda consegue passar pelo aperto, vai ajudando. Agora, não tem cesta básica, não tem dinheiro, como é que fica a vida dessa forma? Está feio, está ruim demais. Você pediu emprestado ao vizinho. Você trabalha na obra há quanto tempo? Sete meses. E há quanto tempo você está sem receber? Quanta dias. Você é pedreiro, está trabalhando na obra desde quando? Ela foi iniciada no mês seis do ano passado. E eu ia fazer cinquanta dias também. Sem receber? Sem receber. E como é que fica a vida? Você trabalha, espera o dinheiro, o dinheiro não chega? Aí está difícil, né? Aí a gente tem criança deficiente, igual eu, pago 500 reais de aluguel, não tem como pagar, não está tendo nem de comer dentro da minha casa. Se eu não pular para fora para ver se rumo um dinheirinho para comer, como é que eu faço? Está trabalhando à noite e final de semana? É, isso aí é verdade. Agora, e quem não consegue trabalhar no final de semana? Quem não consegue trabalhar depois das seis horas da tarde? Porque chega em casa, ao invés de descansar, chega é o cobrador, eu quero o dinheiro do aluguel, ou, você não vai pagar a mercearia? Ou, sou fulano, vem cá, o senhor está devendo a farmácia, o senhor não vai pagar? E como é que fica a vida? A esposa em casa fica assim, acabrunhada, né? Olha, a esposa fica em tempo e pode ir para fora, né? Porque não tem como, as coisas tudo... Não tem carne, não tem peijão, não tem óleo, vai faltando tudo. Justamente, vai faltando tudo, e aqui o homem, é só compromisso, porque ele ainda fez um papel muito feio, ele esteve aqui, pegou 14 mil contas, lá na porta do forno, juntou lá, fez uma reunião lá com ele, ele falou que depositava o dinheiro na sexta-feira, não depositou, falou que depositava hoje, não depositou. Que homem é esse? O tal de Neuri. E se Neuri é o quê? Qual que é a função dele na empresa? A função dele é ele que pegou essa obra aqui. Ele que pegou essa obra aqui? Justamente, ele é que é o responsável por tudo aqui. Pelo que eu estou sabendo, inclusive parece que o dinheiro foi depositado nas contas, né? Foi depositado na corinha um pouquinho. O dinheiro já está aqui, já foi depositado. Essa é a informação que vocês têm? Essa é a informação que nós temos e o dinheiro já está todinho depositado. Só que ele não compra material para fazer o serviço e nós ficamos nessa situação.